Mano, eu vou fazer um bagulho aqui, mano. Vou tentar fazer história nessa porra. Pega a visão, pega a visão, pega a visão. Não repitam isso em casa que com certeza vai dar errado. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu vou abrir caixa pra o meu saldo ficar zerado. Aí eu vou vender a skin exatamente na hora que eu for fazer o aprimoramento. Eu vou fazer vários aprimoramentos de tipo 0.03 pra tentar pegar essa skin de 4 mil dólares, velho. Imagina se dá certo isso. Vocês conseguem visualizar isso dando certo? Não. Tem 2 mil dólar pra nós fazer esse rolê, velho. Mas já vai chegar aqui, ó. Caixa Operation. Que vai manter as skins tudo, ó. Não, vai manter, manter tudo. Mantém tudo, mantém tudo. Mano, na moral, isso é uma ideia genial, velho. Ah, mas pera aí, eu tenho que gastar meus dólares. Essa caixa aqui, pelo menos, ela não taxa muito, ó. Ela devolve bem, ela devolve bem. Ó, ela devolve bem. Essa caixa aqui é muito boa, eu gosto dela, mano. Aqui deu uma taxadinha? Deu uma taxadinha, mas... Né? Tudo sob controle. Ah! Porra! Aí agora nós vem aqui, dá uma F5 no meu inventário. Vem aqui com saldo. Vem aqui. Aí tipo, primeiro tiro 1,5% só pra, né... Só pra começar. Aí a gente vende uma de 10 e dá um tiro de 10. Aí a gente já vende uma de 16. Aí a gente dá um tiro de 16. A gente vende duas de 9,50. A gente vende uma de 13. A gente vende uma de 5. Aí a gente vende uma de 8. Mano, um dia isso dá certo, velho. Um dia isso aqui dá certo, velho. Um dia isso vai dar certo, mano. Um dia isso aqui vai dar certo e vocês vão me chamar de... Rei do Profitius, caralho, velho. Um dia isso aqui vai dar certo e vocês vão falar... Caralho, Saulão, tu é muito foda, velho. Puta que pariu. Não vai dar certo, né? Um modo foda-se. Pra quem não entendeu, tudo isso daí era skipagem. Tudo isso era skip. Tudo isso era skip. Ai, mano, muita gente pensou... Pô, o Saulão tá maluco, ele vai fazer o bagulho. Só que ninguém pensou que tudo isso daqui era skipar red, velho. Tudo isso daqui era skipar red. Foi exatamente 1, 2. No 24 eu dei o tiro. No 24 eu dei o tiro. Aí você vai falar... Pô, Saulão, isso daí... É coisa que doutou o cabelo. E eu vou te mostrar que não. Ó, 1. 23. Faz de novo só pra confirmar, Saulão. Posso fazer, posso fazer, velho. O que é que eu faço? Só que agora a gente vai ter que ir numa um pouquinho mais barata. Uma cara dessa daqui, ó. 1. 23. 24. De novo? Ah, já não provei muita coisa, não? Não, pelo amor de Deus. Então tá bom, já que vocês querem. 1. 14. Parei no 14. Só pra falar, o menino falou que eu saí no prejuízo fazendo essa estratégia. Eu tava com 100 dólares. 100 dólares virou uma de 50, eu ainda tenho 74. 15, 16. 23. 24. Se ganhar no meio por cento, você só finge que nada aconteceu e continua contando, tá bom? Finge que nada aconteceu e continua contando. Não, vocês querem ver outra, mais uma, tipo, a prova real? Então tá a última. 1. 15. Finge que nada aconteceu. 23. Qual que é a dificuldade de entender, velho? Pô, qual que é a dificuldade de entender, velho? Vocês querem que eu faça de novo? De novo? Então tá, eu faço de novo, velho. Tipo, uma hora vai dar errado. Uma hora vai dar errado, velho. Porque, porra, eu tô abusando de bug, né? 23. 24. Ah, já tiraram, já tiraram, já descobriram, velho. Já descobriram o bug, velho. Acabou, não tem mais bug, não. Mano, na moral. Deixa eu ver se a AK tá disponível. Um AK não tá, mas eu vou deixar ela quietinha aqui pra depois não pegar. Que essa AK aqui vai pro meu inventário. Eu já tô em live há mais de 8 horas. Tipo, a minha reação nem foi muito boa. Fiquei feliz pra caralho, mas paguei de marrentão. Paguei de marrentão, tá ligado? Tipo assim, como se eu já soubesse que tudo isso daí fosse dar bom. Mas... Vamos comemorar agora, caralho! Como se eu já soubesse que tudo ia dar bom, velho! Você se igual o pontonete com o pão sorte! 40% de bônus do depósito, caralho! Saulo, deu errado porque tu contou uma a mais. Sério que eu contei uma a mais na Sanlio? Então, no caso, era... Nossa! No caso, era pra nós ter dado o tiro numa antes do tirão. Que ia dar bom. Eu dei o tiro no 25? Aí eu acabei com a minha própria estratégia, velho. Aí eu acabei com a minha própria estratégia, velho. Porque se eu desse o tiro no 24, tava lá. Tinha dado bom. Ai, vamos pegar aqui essa faquinha, velho. Descobri o bug do CSGO.net. Mano, mas nós ganhamos duas ou três de skin com meio por seito, velho. E eu ali como? Não, pô. Se acontecer isso, você só continua. Mantendo a postura, né, velho? Mantendo a postura. Faz um contrato com essas mais baratas, Saulão. Ah, já que o chat quer o conteudinho, vou jogar esse conteudinho no peito do chat. Oh! Homem esse conteudinho aí, chat. Mano, olha esse Provebly Fair. 9, 9, 9, 4. Caralho! Mano, provei! Ai, meu pai amado. Flip lore agora, mano. 800 dólares, velho. 800 dólares essa faca. Na moral, ou ela vem Factory New ou Factory New Stat Track, mano. É uma nesse jeitão aqui, ó. Mas não sei se ela... Tipo, bonita, mas com 800 dólares dá pra não ir pegar uma faca mais louca, né? 800 dólares é muito nela. 800 dólares dá pra não ir pegar uma faca mais louca. Se oferecer pra eu trocar por outra, eu troco, mano. Tipo, é linda, mas a mesma faca que custa metade do preço, a Field Tested, é literalmente a mesma coisa. Olha isso aqui. É a mesma coisa, velho. Não muda nada. E é metade do preço, velho. Metade, metade do preço. Não muda nada. Não muda nada. Tá ligado? Agora a gente vai na Arabesque Gold. Só pra vocês terem uma noção. 4 mil dólares. Ela vai vir melhor que o Field Tested, com certeza. Provavelmente vem Minimal Air ou Factory New. Vamos inspecionar a Minimal Air. Então toma. Então toma essa AK aqui, velho. E é com essa linda AK que eu vou me despedindo de vocês, YouTube. Um beijão do Saulo pra todos vocês. CSGO.net, cupom sorte. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo novamente pra todos vocês. E fui. Tamo junto, vem. Que calina. Que calina.